Estamos de volta ao Mount Panorama Circuit, o lar da Bathurst 1000, na Austrália. Eu tunei ela, eu coloquei pouca reta nela e mais grip, e vamos ver no que dá. A primeira curva, é só tomar cuidado da primeira curva aqui. Vamos embora. Vocês vão reparar que essa Ferrari, ela tem pouquíssima reta, pouquíssima mesmo. E essa pista é tipo assim, é uma pista meio mista. É, tem bastante reta, mas quando entra na parte das curvas, são curvas pesadas de fazer. É, também vocês vão reparar que eu mudei o sistema dos vídeos. É, eu tô correndo com a câmera interna, não vou fazer duas câmeras. É, não sei se eu vou fazer duas câmeras. É, nossa o cara rodou aqui. Nossa que fina que a gente tirou. É, não sei se eu vou fazer duas câmeras. Eu vou fazer, eu tô fazendo esse vídeo pra ver se vocês gostam. Que é o que? É a câmera de dentro, normal, limpa, tá? Só eu falando e pilotando. E alguns, é, vamos dizer assim, alguns lances com a câmera de replay de fora. É, assim pra quem é uma pessoa que não, que não curte muito assim, gosta mais de ver várias câmeras de corrida. É um, é uma maneira que eu vi do gameplay não ficar meio chato assim, é, no meio, por exemplo. Então é, é, tipo assim, é bem pouco também. Não é toda hora a câmera do replay, são algumas partes que eu achei, partes bonitas no replay, né? Com sol, pra vocês verem, quem não conhece o jogo, pra vocês verem a beleza do jogo. E pra quem curte o automobilismo, que quer ver a câmera de dentro, quer ver como eu faço o traçado, quer ver o interior do carro. Então, também aproveitar o gameplay. Então, é basicamente isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra falar. Se eu não tiver mais nada, é, vai curtindo, se eu lembrar eu falo, mas vai curtindo o som do motor aí. Que o som da Ferrari é sensacional. Vamos ver se a gente consegue pegar o primeiro, né? Que deve estar, eu não vi ainda o carro do primeiro colocado. Estamos em segundo aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar. Meu, o cara sumiu. O cara sumiu. Ah, é interessante falar, ainda bem que eu lembrei. Esse setup da Ferrari F50, ele tá top, tá? Pra Bernays de Alpes. Tá fazendo, no mínimo, top 100. Olha aí, o cara bateu, vamos passar aqui na moral. Vamos passar aqui, olha o traçado. Passamos, já era. Perdeu. Então, vamos... Esse setup dessa F50 não tá pra essa pista. Essa pista, ela sofre um pouquinho. Mas ela tá pra Bernays de Alpes. Eu corri, fiz duas voltas na Bernays de Alpes, quando eu tava montando o setup. E consegui fazer um top 100 em duas voltas. Provavelmente é um carro aí top 20, top 10, top 20. Sem fazer força. Então, acho que é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever, você que não é inscrito. Dê o like pra avaliar o vídeo. Deixa nos comentários se você gostou desse método, ou se você prefere duas câmeras. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Fui! Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto